A situação da minha pia, depois de um vídeo que eu mostro pra vocês a casa toda organizadinha Olha a bagunça gente, tudo tem jogado pra tudo quanto é lá Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao nosso canal Quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz com o nosso crescimento E com você que tem chegado aqui no nosso cantinho para somar, tá? O meu beijo pra vocês, o meu muito obrigado A você que tem dedicado um pouquinho do seu tempo pra acompanhar os nossos trabalhos Visitar nossas redes sociais E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações Deixar o seu joinha e compartilhar e comentar os nossos vídeos Hoje é um vídeo muito diferente Que tem já em vários trabalhos de alguns amigos youtubers Sobre alguns dias deixando a casa sem limpar A nossa amiga Mery também, a gente do canal fez Tem outras amigas também que fizeram E eu confesso que não é muita pegada aqui do nosso cantinho Mas como eu passei por uma situação há poucos dias De ficar quatro dias sem água E tá em um processo de construção Eu resolvi fazer pra me ver como que vai ser o retorno de vocês E o que vocês vão achar sobre isso, né? Eu confesso pra vocês que eu achei até um pouco estranho Mas como é um dos vídeos que são mais pedidos por aí Acompanhados e visualizados Devido a uma situação que eu passei e que eu resolvi gravar Bom, gente, como eu disse pra vocês Eu fiquei quatro dias sem água E ainda estava em construção aqui na minha casa, né? Nós estamos em um processo de ampliação do nosso espaço Pra arrumar um cantinho Pro salão de beleza pro dia da noiva Pro espaço de fotografia Então a sujeira aqui em casa está sendo quase que frequente Só que nessa última quinta-feira nós ficamos sem água Então nós ficamos sem água na quinta, na sexta, no sábado e no domingo Então nós só fomos ter retorno de água só na segunda-feira mesmo Na madrugada de domingo pra segunda Então eu fiz esse vídeo aí pra vocês acompanhar como que ficou a casa Todo mundo mostra aí aquela pia Como é que fica aquela pia cheia de vasilha A casa espalhada Gente, isso é horroroso Eu não tô querendo passar algo aqui que é pra vocês deixarem de arrumar a casa Ou porque eu gosto disso De maneira nenhuma É só porque é uma leve de vídeos que tem chegado aí E o pessoal tem tido, tem dado um bom retorno E devido a consequência do que aconteceu Que eu resolvi fazer, tá? Vocês vão ver aí como que ficou a minha casa Igual o acúmulo de roupa Eu tenho criança pequena Não é muito bom, sabe? Pia de vasilha Com vasilha suja Então vocês vão estar acompanhando aí E depois vocês vão ver, tá? Depois de tudo arrumadinho Como é que ficou Agora eu quero que vocês coloquem na consciência Imagina Construção Reforma Sem água Criança pequena Aí vocês já vão imaginando como é que ficou, né? Pessoal, então Daí dá pra vocês imaginar como é que ficou, né? Então esse é o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E bora lá acompanhar o nosso tour pela Casa Suja Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês A situação que ficou a minha cozinha Nesse final de semana inteiro Sem água Tá? Ainda tá mais ou menos Porque eu andei juntando algumas coisas Tinha um restinho de água Na caixa Aí eu fui organizando algumas coisas Mas mesmo assim, olha só Aqui é vacia pra lavar Né? Uma vacia com vasilha pra lavar Olha a situação da minha pia Depois de um vídeo que eu mostro pra vocês A casa toda organizadinha Olha a bagunça, gente Tudo tem jogado pra tudo quanto é lado Mas é igual eu falei pra vocês, né? Hoje Sarinha também tá um pouco apegada Olha aqui, gente Olha a situação Roupa pra lavar Acender aqui pra vocês verem, ó O censo de roupa tá cheio de roupa pra lavar Olha pra você ver Essa situação dessa Olha só isso A bagunça que tá Nessa cozinha Sempre que eu mostrei pra vocês Há poucos dias Uma casa toda organizada Olha essa mesa de cozinha Como é que tá Olha essa mesa Né? Tem as coisas tudo jogada Olha Lixeira Quatro dias sem limpar a casa Misericórdia Olha só, gente Olha a situação disso aqui Não existe não Tá dando até medo de entrar Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês A situação do quarto de Sara Olha a situação do quarto da Sara Olha a bagunça Olha a quantidade de roupa Que tem no cesto De roupa suja pra lavar Presta atenção Isso aqui é começando de sexta-feira, tá? De sexta-feira Porque ela troca roupinha Quase duas, três vezes ao dia E quem tem criança Sabe Sujou Aí qualquer coisinha Tá Fica imundo A gente tem que ir lá E tem que trocar de roupa Olha, presta atenção Seja roupa suja É por isso que eu não consigo Responder vocês Né? O tempinho que eu tenho Olha só pra vocês Vê, gente Olha a bagunça A gente tem que sair Ela vai espalhando as coisas Olha só pra vocês Vê a bagunça Que tá em cima Dessa cama aqui Né? Ó, neném Você tá assistindo TV, neném? Ih? Olha o cabelo, gente Presta atenção Olha, meu neném Gente Você vê Acordou a gurinha mesmo Mandando beijo, amor? Você tá mandando beijo Tira o bico pra mandar beijo Beijo Tá assistindo aqui, gente Esses joguinhos aqui De carro com bola Né? Pois é, gente Quatro dias Aqui, gente Nós acordamos agora A cama tá toda bagunçada Isso aqui Tudo é roupa Que tem pra lavar Ó Que eu joguei aqui Porque Eu ainda não tive tempo De juntar As roupas Né? Desse final de semana Pra gente poder lavar As outras final de semana Tá tudo aqui pra lavar Roupa que foi na igreja É... Roupa minha Durante da Da sexta-feira em diante Tá tudo aqui Porque sem água Como é que a gente faz? Né? E pra melhorar Quer dizer Olha a bagunça, gente Ficar sem arrumar a casa Não é fácil Olha só Agora Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês É o lado de fora Porque vocês sabem Eu comentei com vocês No vídeo da casa Que nós estamos em construção Né? E olha pra vocês É a situação Chuva Sem água E ainda com construção E quatro dias sem limpar a casa Presta atenção Olha só Esse lixinho aqui Continua Porque não adianta a gente limpar Aqui nós já tivemos Nós já tivemos Diferença aqui Já começaram a mexer Olha Olha a quantidade de lixo Olha Quantidade de lixo Hoje é juntar esses lixo Entulho Já tem mais Entulho aqui Olha só Que vocês veem Gente A bagunça A minha nenenzinha Olha aí Pois é Gente Olha aqui Pra vocês verem Que lixão sujo Tadinho do meu fogão Olha só A situação do meu fogão Olha só Gente Tudo queimado Então agora Eu vou dar um jeito Aqui nessas azizas Nós vamos dar um jeito Aqui nessas azizas Agora Dar uma organizada Nesse aqui Olha só A situação do meu fogão Tadinho Tá tudo queimado Agora nós vamos dar um jeito Nessas azizas Aqui, né Lavar as azizas E depois eu mostro Pra vocês Tudo limpinho Tá bom? Pessoal Aqui Agora nós já estamos Lavando a roupinha A iluminação Tá um pouco ruim Tá escuro lá dentro Vou mostrar pra vocês Nós estamos lavando As roupinhas Aqui A máquina já está trabalhando Máquina mão na roda Sarinha já tá fazendo bagunça de novo Né, Sarinha? Já vamos limpando o fogão Tá quase lá o fogão A pia Ainda falta essa panela De gordura aqui Vou deixar ela aqui Que eu vou fazer um franguinho Pra almoço Nós vamos usar Né, Sarinha? Pra passar Né, Sarinha? Pra passar Aqui fora já tá Já tá mais ou menos limpo O chão já não estava Como antes Ó, lixinhos já juntados Né, amor? Né, papula? Pois é Aí agora nós vamos terminar aqui Vamos pendurar as roupas Terminar de juntar as bagunças aqui Fazer um almoço E tá quase tudo pronto Então, pessoal Agora eu vou Já depois de tudo arrumado Vou dar uma limpadinha aqui no frango Que eu já coloquei aqui Pra fazer um almoço A aguinha tá aqui Né? Então nós já demos Uma organizada boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra vocês E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau